O processo de desenvolvimento de um sistema de escape de um carro pode parecer que é algo simples, porém é algo mais complexo do que você imagina. Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho dos cálculos que são realizados para que você possa chegar no comprimento ideal, posição, entre outras coisas mais, que vai garantir performance desse motor, economia de combustível e principalmente a questão de atenuar os ruídos. Ou seja, todo e qualquer tipo de modificação que você faz no escape do seu carro, seja ele qual for, você vai ter uma geração de um efeito contrário. Pode ser para bem, pode ser para mal. Então, se você muda a posição, também vai gerar. Então, é muito importante saber que não existe um processo, digamos, de ganha-ganha. Você faz modificação e só vai ganhar performance, pelo contrário. Se você ganha num ponto, você perde em outro. Então, é importante estar ciente disso daí.